E aí galera, tudo bom? Dasão Gamer na área novamente E hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de... Seu nomezinho, né? De... Toca Mini Então hoje a gente foi fazer um personagem assustador Tá? Assustador, né? Assustador Eu nem pensei ainda o personagem Ok, mas vai ser assustador Eu já tenho uma ideia aqui na minha cabeça E aí galera, tudo bom? Cabeça Pintar tudo de preto Bracito Pinta Certo, agora vamos pegar um olho Ok, certo? Pega um branquito Certo Agora um bracito Tá da hora o resultado, né? Tá ficando da hora, né? Tá ficando da hora o resultado Agora... Vou fazer a... Aqui, aqui... 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 Tá galera... Tá difícil aqui, pelo amor de Deus Aumentar esse olho aqui Calma, acelera o tempo aí, editor Senão vai ficar muito grande o vídeo Ok, galera... Ok galera... Eu também posso fazer um vídeo de... Batalha de construção com o Victor Se eu achar ele, né? Não sei... Não sei... Ou ele comentar, né? Que a gente pode jogar junto Ou eu comentar, né? Pra gente... Fazer... Essa batalha aqui E aí vai... Ficar bem da hora Então aqui está o... O... Coisa assustador aqui Bastante olho, ó... Tá, agora a gente vai fazer o... Puppet... Do Finaf, né? Fazer o... Então... Coloca um fundo aqui, né? Tanta... Esse... Ok, agora bora pintar tudo de preto, né? Primeiro... Preto, 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 preto... Preto, preto! Preto, 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 preto... Ponto, preto, preto, preto... Vocês vão ver o... Como vai ficar no final Vocês vão ver como vai ficar da hora Calma Então... Agora bora começar, né? O... O... É... A base dele... Deixa eu ouvir álbum, né? Aqui O braço tem Tá pegando Pinteiro de Por que tá cinza, mano? É, branco Ok, outro braço Agora bora Ah, mas esqueci um detalhe Assim aqui Pega o branco E agora cadê o botão? Aqui o botão Tão grande, mano Certo, agora Aqui bora fazer o rosto, né? Pretido Agora a gente Pega o roxito E coloca aqui Pega o pretito Coloca a boca dele aqui Calma, galera Editora, acelera um tempo aí Porque eu vou fazer de novo, tá? Fazer de novo o bonequinho E aí, galera Tudo bom? Aqui é um recadinho especial Para vocês deixarem o like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Para receber todos os vídeos novos Que eu faço aqui no canal Então, sem enrolação Bora começar o vídeo de novo Ok 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 O que é isso? Pega o rosto Pronto galera, voltamos aqui Está pronto o nosso puppet E aqui não precisa Eu sei que aqui é preto, mas Não precisa pintar Porque senão demora muito vídeo Então Então bora pro próximo personagem Cara não gostou O próximo personagem vai ser Vai ser Vai ser Já sei Então aqui bora começar Não Pegar Não Rosa eu quero Aham, quero rosa Não quero rosa Pegar aquele preto de novo Ai meu Deus Ok, agora bora começar Quem desenhar mesmo Pô Quem quer desenhar mesmo Tá, bora eu desenhar com os inícios Esqueci Que a gente ia desenhar Ah, o tiquinho Vai fazer o tiquinho Ok, pinta aqui Agora 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 aqui a cabeça Pega aqui Fazer o bico Pega o preto Aqui está o nosso tiquinho Aqui está o nosso tiquinho Galera Mas se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho E tchau E ativa o sininho E ativa o sininho